Certo, então, vamos dar início, aí eu vou só pedir para que vocês mutem seus microfones, mas assim, me interrompam quando vocês quiserem, não tem problema, me interrompam mesmo, porque eu não vou estar olhando a tela aqui, tá? Ela vai estar diminuída, então, podem me interromper, não tem problema. Beleza? Eu vou abrir aqui o... Vocês estão conseguindo ver, né? A lousa. Certo. Então, essa é a Odif. A Odif, ela... Vou falar um pouquinho sobre como ela começou, né? Primeiro, eu vou falar quem eu sou. Sou em Salomão, a maioria daqui conhece. Eu sou sorocabano, nasci na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. Comecei na magia aos meus nove anos, por aí, lendo Paracelso. Eu, na verdade, não entendi Paracelso, né, de primeira. É muito difícil eu entender Paracelso de primeira. Então, começou ali meu interesse, mas foi com 12 anos que eu fui admitido, realmente, em uma ordem. Eu... Uma ordem barganista, né? Uma ordem secreta barganista. Fui me desenvolvendo, conforme o tempo. Participando de alguns grupos, conversando. Expandindo mesmo o meu conhecimento. E foi aí que eu conheci o pessoal da Ordem Há dos Antigos Mistérios. Fui admitido na Ordem Há dos Antigos Mistérios. E... Aqui estamos, né? Essa oficina, ela é apoiada pela Ordem Há dos Antigos Mistérios. Assim como a Mansão Lunar. Então, a gente tem um processo, né? Dentro da Ordem, que é de desmistificação da magia. Isso entra também um pouquinho no tema de como construir uma cena concreta coerente, que vai acontecer no nosso debate mais posteriormente. E é basicamente isso, né? Eu sou essa pessoa, a Odif como um todo não só é um braço da Ordem Há dos Antigos Mistérios, como também é um processo da minha militância, né? Como na construção de uma educação popular. E, ademais, na construção de um ocultismo popular, um ocultismo acessível para as pessoas. Um início ao ocultismo mais palatável. Porque quando a gente vai olhar nas bibliografias, a gente vê uma bibliografia totalmente extensa. Muito densa. Muito difícil de compreender, muitas vezes. E a gente facilitar o acesso mostra muito de quem nós somos, né? E do que nós queremos fazer. Então, basicamente isso. Hoje a aula vai contar com o tema de potência. Centro de potência, autodeficação e autodeficação. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre potência, que é uma coisa mais teórica. Centro de potência, que é uma coisa teórico-prática. E autodeficação, que vai ser realmente prático. Beleza? É... Caso vocês tenham alguma pergunta, não hesitem em perguntar. Caso você que esteja vendo essa gravação tenha alguma pergunta, não existe de perguntar. Tanto na mansão lunar, quanto no meu privado, quanto no classroom. Não tem problema. Eu atendo quando possível. Eu tento atender o mais rápido possível. Mas... É isso. Então, esse sou eu. Essa é a Odife. E... Bora começar. Então. Quando a gente fala de potência. Potência como um todo. O que vem na cabeça de vocês? Qual é o... A palavra mesmo, potência. Não o conceito por trás dela, dentro da magia. Mas... A palavra potência. O que vem pra vocês? Algo poderoso. Boa. Algo poderoso. Algo poderoso. O que mais? Alguém se arrisca? Capacidade de fazer... Cadê aqui? Força... Capacidade de fazer... Eita, não tô fazendo nem ver os comentários aqui. Alguém pode ler o que o Alex falou? Força, capacidade de fazer. Boa. Então. Quando a gente estuda, né? Um pouco da magia. A gente percebe que tem um termo que ele conflita com a ciência. Que é o termo energia. Esse é um termo, hoje em dia, que a minha posição, né? E a posição filosófica que eu tenho, é de que... Esse termo, se a gente começa a utilizar ele a vigor, ele começa a se tornar problemático. Porque ele conflita com o termo científico, que é alguma coisa que realiza trabalho, né? Então, por exemplo, lá no Israel Regardier, lá no livro Arte da Verdadeira Cura, ele vai falar que na atmosfera ambiente que envolve e impregna a estrutura de cada minúscula célula do corpo, existe uma força espiritual. Essa força é a onipresente e infinita. Está presente no objeto mais infinitesimal. Assim como na nebulosa ou universo insular nas proporções mais estonteantes. Essa força é a própria vida. Nada na vasta extensão do espaço está morto. Tudo pulsa com vida vibrante. Até mesmo as partículas micromicroscópicas do átomo são ouvidas. Então, o que a gente consegue ver aqui? A gente consegue ver uma associação entre o xamanismo, o conhecimento xamânico de que tudo é vivo e de que tudo tem uma potência de existir. E a concepção um pouco mais pra frente, não tão assim, mas um pouco mais pra frente, lá de Hermes Trismegisto. Em que ele fala que tudo vibra, né? Tudo está vibrando, em constante vibração, tudo se move. Então, em diversas correntes, assim, de espiritualidade, a gente pode encontrar informações semelhantes à do Israel, tá? Do Israel Regardier. Pra quem não... Alguém aqui conhece o Israel Regardier? Alguém aqui já ouviu esse nome? Nem que seja... Só de passada de olho? Ninguém? De nome só. Bruno Silva, eu conheço. Então, o Israel Regardier, ele foi um estudante da Golden Dawn, tá? Que é uma das ordens mais incríveis, assim, uma das ordens basilares da magia ocidental. Ela sistematizou a maioria das coisas. E, assim, ela tem um conteúdo muito extenso sobre muita coisa. Desde viagem astral, até tarô, até cabala. Muita coisa, tá? Então, ele foi junto com a John Fortuny, junto com o Crowley, junto com Pamela Coman Smith. Pamela Coman Smith, acho que não participou. Mas, teve algumas influências ali. Essas pessoas, elas participaram na Golden Dawn. Ela foi uma das escolas mais influentes na Europa. E hoje, ela influencia muito da magia ocidental, tá? Galerinha, Alex, se você puder ficar de olho no pessoal que tá aparecendo aí. Daí, você aceita eles, tá bom? Porque eu não tô olhando. Beleza? Então, a gente vê que dentro dessa literatura, dentro de toda literatura mágica, a gente tem a potência, né? Que ela pode afetar os mais diversos seres, das mais diversas formas possíveis. O fato das pessoas terem percebido isso, acontece porque várias pessoas em diversas comunidades, sociedades, tribos, civilizações, um número grande de sacerdotes, sacerdotisas, pagés, eles puderam conceber uma única crença, né? A crença de que existe uma força que dá animação à vida, né? Ele dá uma animação pra existência e que faz a vida fluir por todo o universo. Essa coisa, ela flui por todo o universo. Essas civilizações deram vários nomes pra esse fluido, né? Que o Israel Regardier chama de força. É, Prana, Ki, Chi, Telesma, Espírito Santo, Força, Libido, Ânima, ou até mesmo Energia, né? Que é esse termo que conflita com a magia, com a física. É esse fluido que a gente vai usar pra fazer oficina, tá, gente? Quando a gente fala de oficina de desenvolvimento dos fluxos energéticos, é porque é uma oficina que ajuda, que auxilia as pessoas a, um, compreender a potência em sua natureza, dois, compreender a potência no corpo, e três, fluir essa potência. O motivo de fluir a gente vai entender um pouquinho depois, tá? É, de acordo com alguns estudiosos, com alguns magos, essa potência, né, esse fluido tem três qualidades, três aspectos. Vibração, qualidade e intensidade, tá bom? É, esses três, é, que eu coloquei aqui pra vocês, tá? Primeiro, a vibração, ela tá ligada com o desmembramento dessa potência, tá bom? Então, a gente tem uma potência específica, e ela vai ser sedimentada, ela vai ser segmentada, na real, tá? Ela vai ser dividida, beleza? Então, desde tempos imemoriais, muitas escolas em céticas separam essa potência, gradualmente, né? Isso é, elas agregam essa potência, elas desagregam essa potência em diversas partes. Então, a gente tem até mesmo o background filosófico no liberal Véoleges, no capítulo 1, versículo 25, tá? Que é alguma coisa em dividir, somar e multiplicar e compreender, tá? Por quê? Quando a gente divide, quando a gente soma, quando a gente multiplica, a gente compreende algo, tá? Então, quando a gente divide, no caso de entender uma coisa de cada vez, Quando a gente soma, ao apresentar a nossa opinião, quando a gente multiplica, ao trocar ideia, né? Quando a gente soma, a gente já multiplica, né? Quando a gente apresenta a nossa opinião e os outros apresentam a opinião deles, a gente multiplica. E a gente, por isso, compreende melhor. Então, tem algumas formas, tá? Então, vou colocar aqui, vibração pra vocês. É, vibração é o desagregamento... É a desagregação... Se quiserem anotar, pode anotar, tá? Não tem problema. Esse aqui, essa lousa não vai ficar salva pra vocês, tá? Então, ela é só um lugar pra eu rabiscar. Então, a vibração é a desagregação da potência... Em diversas partes. Para melhor entendimento do humano. Melhor, daquele que a estuda. Beleza? Então, isso é a vibração. Beleza? Peraí aqui, deixa bonitinho, né? Alguém pode ler o que a Bárbara mandou aí? Ah, eu perguntei... Qual que é o outro? A gente aprende quando a gente soma, quando a gente multiplica. E qual que é a outra que você falou? Ah, a gente aprende quando a gente soma, quando a gente multiplica e quando a gente divide. Primeiro a gente divide, né? Pra poder compreender parte por parte. Depois a gente soma apresentando a nossa opinião. E quando os outros apresentam a opinião deles, a gente multiplica. Tá? A partir disso nasce a compreensão. Beleza? Uma coisa um pouquinho mais filosófica do que qualquer outra coisa, tá? Não tô conseguindo deixar em negrito. Tô ficando muito triste. Mas é isso aqui, beleza, tá, gente? Vibração. Então, a gente vai separando e, assim, podem perguntar quando vocês quiserem, tá? Podem abrir o áudio e perguntar quando vocês quiserem. Primeiro a gente tem a interpretação monádica, tá, galera? Então, qual que é o rolê? A gente tem uma coisa chamada tetrade. A tetrade, como um todo, ela vai ser assim, ó. Vou desenhar bem um porqueira pra vocês, né? Se vocês entenderem um pouquinho do conceito. Então, ó. Ah, mas... Nossa, parece a Triforce. Parem de usar os meus conhecimentos artísticos, ok? Aqui, ó. A gente tem... Ó. Isso aqui, pra quem lê uma literatura grega, vai entender. Por exemplo, nessa parte aqui... Você tá conseguindo ver meu ponteiro, né? Essa bolinha. Dá pra vir a ver? Beleza. Peraí, deixa eu aceitar as pessoas aqui. Pronto. Então, a gente tem a tetrade, tá bom? O que acontece? Aqui a gente tem a monada. Tá? Ou o monada, ou o éter. Ou o princípio básico. Então, aqui a gente vai chamar... Essa parte aqui específica... De potência. Vamos chamar de potência... Como um atributo... Geral. Beleza? Então, essa aqui é a potência. Potência, galera. Galera, potência. Beleza. Essa potência... Ela é o aspecto geral. Ela é tudo. Ela é essa força. Esse aspecto... É... Mais... Expansivo. Tá? Ele compreende todo tipo de energia vital. Então, ele é tipo a luz branca. Que quando passa pelo prisma. Ela vai se dividindo em várias cores. Beleza? Outra forma de entendimento é tipo o corrimão. Imagina um corrimão, assim... Perto de uma escada. Que ele... Em uma extremidade pode ser mais rugoso. Em outra, mais lisa. Tá? Porque, às vezes, a pessoa que pintou ali... Não conseguiu pintar muito bem. Mesmo apresentando diversas texturas... Esse corrimão continua o mesmo. A gente chama esse conglomerado de coisas, né? De metal... E... É... Tinta. A gente continua chamando de corrimão. Beleza? Mas ele tem uns aspectos ali... Que estão compondo ele. Beleza? Pra quem gosta de música... A interpretação primeva, ou potência... Poderia ser conhecida... Através das notas. Tá? Então, as notas musicais... Elas vão, por exemplo... Desde... Das mais agudas... Até as mais... É... Graves. Mas tudo isso continua... Sendo... É... Nota musical. Tá? Continua sendo a mesma coisa. Beleza? Então... É... Aqui. Através disso a gente compreende... Que tem uma outra interpretação. Tá? É uma interpretação mais apurada. Que ela daí vai começar... Depois. Aqui a gente vai chamar... Essas duas interpretações... De ativo... Ativo... E passivo. Beleza? C... Aqui. Ativo... E passivo. Então, essa interpretação... O nome dessa interpretação... A gente dá o nome de interpretação binária. Tá bom? Quando a gente separa... Esse espectro... Que a gente chama de potência... A gente tem... Por exemplo... Nas sociedades... Claro e escuro... Bem e mal... Denso e sutil... Cima e baixo... Grave e agudo... Quente e frio... Essas interpretações... Elas... Partem da divisão e da separação. Beleza? Então, quando a gente divide em dois... A gente tem duas coisas... Tá bom? Quando a gente separa a potência... A gente tem... Ativo e passivo. A gente percebe que... Eles tem potências mais ativas... Existem potências mais passivas. Beleza? A gente vai compreendendo isso... Um pouquinho mais... Pra frente. Antigamente... Tá? Por exemplo... Na Golden Dawn... Como eu já falei pra vocês... Eles chamavam... Esses dois tipos de potência... De feminismo... 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 Feminino e masculino. Tá bom? Então... É... Como a gente... Evoluiu como sociedade... E evoluiu filosoficamente... Um pouquinho, né? Mesmo que seja um pouquinho... A gente compreende que o feminino e o masculino... Dão algumas... Interpretações errôneas... Tá? Sobre... Esses processos, tá? Então... Ativo e passivo. Então... Quando a gente compreende isso aqui, gente... A gente já tá muito melhor que muita gente. Tá? Então a gente pode, por exemplo... Colocar aqui... Ao invés de ativo e passivo... A gente pode colocar, por exemplo... É... Sei lá... Denso... E sutil. Dá na mesma. Tá? Dá na mesma. É... São só formas de expressar aqui... É... Tem esses dois polos. Tá bom? Então a gente tem denso... De um lado, sutil de outro. Certinho? Depois disso... A gente tem a interpretação terciária. Aliás, gente... É... A potência, ela pode ser descrita, por exemplo... É... Pode ser desenhada, né? Como símbolo. Ela pode ser desenhada assim, ó. Ficou muito feio. É... Sabe a caosfera? Que tem oito pontas. Pode ser assim, ó. Sabe? Mas um pouco mais bonito, tá? Se vocês quiserem anotar... Podem anotar assim, ó. Aí, agora assim. Pode ser assim, ó. Tá vendo? Como uma caosfera mesmo. Com quatro... É... Quatro... Uma cruz sobreposta à outra. Isso é o símbolo da expansão, né? Tanto que os caôistas usam dessa forma. Mas... Então a gente tem... Né? Depois disso... A gente tem o denso e o sutil. Essas duas características que vão se circundar. Então a gente tem a potência, que é essa mônada, que é essa parte mais... É... Primeva, né? O denso e sutil, que são a separação. Então pode ser masculino e feminino. É... Sei lá. É... Passivo e ativo. Denso e sutil. É... Amor e indiferença. Tristeza e alegria. E por aí vai. Tá? Então a gente tem esses dois opostos. Ying e Yang. E... Tá? Então a gente tem esses dois opostos que se excluem mutualmente. Tá bom? Até um princípio dialético. Beleza? Então a gente aqui... Depois que... Né? Separa esse denso e sutil. E... Por exemplo, né? A gente vai ter uma ramificação do ativo. Uma ramificação do passivo, né? Que vai ser, ó... Vou até colocar aqui. Não sei bem que... Ó. A esquerda, ela vai sempre estar ligada. E aqui até um conceito... É... Mais ocultista, né? Dentro do ocultismo mesmo. A esquerda, ela vai sempre estar ligada com o negativo. Enquanto a direita sempre com o positivo. Tá? É... Isso vai depender do lugar que vocês estão, obviamente. Mas no ocultismo ocidental, a esquerda vai estar ligada mais com o negativo. Beleza? Mais com o denso. E a direita com o sutil. Depois que a gente separa em três, a gente vai ter... Uma interpretação mais diferente. Que eu chamo de interpretação terciária. Então a gente tem a interpretação monádica, a interpretação binária e a interpretação terciária. Quando a gente fraciona essa potência, a gente tem três partes. Beleza? Então a gente tem a parte sutil. Então... Vai continuar aqui, né? É denso. É... Só que a gente vai... Vai continuar sutil. Da mesma forma. Tá? Só que a gente vai ter adição de mais uma parte. Que é a parte equilibrada. É a junção entre esses dois polos. Tá bom? A gente não pode entender, tá galera? Quando a gente pensa em equilíbrio, a gente não pode pensar que equilíbrio é os dois extremos. Porque se não, uma vida equilibrada seria você usar droga que nem louco e comer salada que nem louco. Isso não é uma vida equilibrada. Tá bom? O equilíbrio, ele tá no meio das coisas. Ele não tá nos polos. Beleza? Então, pra gente compreender um pouco melhor, tá? A gente tem o denso, o equilibrado e o sutil. Aqui a gente pode transferir esse conceito pro conceito alquimista de enxofre, sal e mercúrio. Tá? O sal seria a matéria, seria o denso. O enxofre seria o sutil. E o mercúrio seria o equilibrado. Tá bom? O mercúrio seria essa potência que não é nem ativa nem passiva. Que ele transita entre os dois. Ele tem essa transitoriedade muito forte. Então, a gente vai ter nascido disso. Tá? O princípio do mercúrio. Então, vou até fazer aqui. Vai ficar muito feio. Ok. Renzel, você disse que o prana tem essa forma de manifestação e criação. Então, a gente pode compreender o prana, né? O prana, ou potência, como a gente chama. Não seria essa forma de manifestação, mas é a forma com que a gente compreende. Beleza? Então, é um pouquinho dessa forma. Beleza? Então, né? Essa interpretação terciária, ela tem um estágio intermediário. Um ponto de confluência, né? Uma reconciliação entre duas partes. Quando o Hermes Trismegisto fala que todos os paradoxos podem ser reconciliados, ele, óbvio, tem várias interpretações dessa parte que ele falou, mas também tem isso, né? Da reconciliação entre o denso e o sutil. Tá? Aquela parte do... Da tábua de esmeralda, em que ele fala... Separar o sutil do espesso, né? É isso, tá? Então, a gente tem a parte sutil com aspectos expansivos, ela expande, tá? Ela tem uma ligação também com o mundo espiritual. E a parte densa, ou grosseira, é ligada ao princípio físico. E o ponto equilibrado, ele emana toda a possibilidade. Ele é o elemento bifurcado. É o elemento que tem-se tanto sutil quanto denso. É o elemento que ele seria equivalente à temperatura média, tá? Ele nem é quente, nem frio. Ele é mediano. Ele pode transitar. Ele tem essa liberdade. Tá bom? Agora, a gente parte pra parte boa. Tá, gente? Cadê aqui? Aí. É agora que a gente compreende, depois de tudo isso, depois de todo esse tour filosófico, a gente parte um pouquinho pro entendimento. Se a gente tem aqui o denso com o denso puro. O que seria o denso puro? Se a gente tem na alquimia o fogo, terra, água e ar, qual seria o denso puro? Alguém arrisca dizer? Não tenha medo de errar, tá, gente? Qual seria o elemento mais denso? Fogo, terra, água ou ar? Tá. A gente tem uma diferença aí. E é normal. Todos eles. É, também. Também, tá? Mas, ó. Quando a gente vai partir do princípio alquímico, quem é mais denso é a terra. Quando a gente vai partir do conceito hermetista moderno, a gente vai falar que é o fogo. Tá bom? Nesse esquema alquímico, a única forma de colocar aqui, né? Como a gente tem o sal aqui, a gente poderia ter a terra aqui. Tá? Eu vou colocar fogo. Porque é a forma com que a gente trabalha aqui. Mas não está errado você falar que a terra é o mais denso. Tá bom? Não está errado. É só um princípio filosófico. Tá bom? Eu vou explicar um pouquinho o porquê do fogo ser o mais denso nesse tipo de esquema. Tá? O segundo mais denso, então, qual seria? Alguém arrisca? Terra, ar. Quem mais? Alguém mais arrisca? Terra. Tá, beleza. É realmente a terra. Nesse esquema, a terra, ela se sobrepõe ao fogo. Então, se a gente poder parar pra entender, a gente tem aqui, na coluna densa, a gente tem potência, denso, denso, e, né? Ela vai descendo quanto mais densa. Né? E olha, ela vem aqui, ela se divide. Tá? Então, a gente tem um, se divide em um e dois. depois ele se divide em dois. Depois ele se divide em três. Tá bom? Esses dois vão, a soma deles, né? O, esse aqui, que é o denso, ele vai se dividir em dois, então, fogo e terra. O equilibrado vai se dividir em dois também, através da comutação com o elemento que tá do lado dele. Então, por exemplo, o elemento, o mercúrio, ele vai se juntar com o sal e vai juntar e vai fazer a terra, o que faz muito sentido, né? Porque o mercúrio é um metal mutável, enquanto até o sal, ele é um, ele é realmente presente, né? Tanto no sabor quanto nos cristais, né? Quem já viu o cristal grosso, né? De sal, consegue perceber isso, que ele é denso, né? Então, a comutação entre esses dois vai fazer com que a terra exista. Ah, mas como que o sal vai se transformar em fogo? Lembra que é um princípio filosófico? O fogo, nesse esquema, ele não é o fogo que se acende através de madeira. Ele é o fogo intraterreno. Ele é o fogo que sai dos vulcões. Ele não é o fogo, ele é a lava. Tá bom? A gente chama de fogo pra ter uma correlação, né? Mas é a lava. Tá bom? Então, nesse princípio filosófico, e aqui aproximando ele um pouco mais do científico, não que a magia necessite de ser científica, mas, né, tem as suas questões ali, seria a lava. Tá bom? Então, quando a gente tá falando de fogo, eu tô falando de lava. Quando eu falar fogo, vocês lembram da lava, beleza? a terra, ela estaria ligada com o mercúrio e com o sal. Então, o que que isso junta? Quando a gente junta o equilibrado com o denso, né? O racional do mercúrio com o material do sal. A gente forma a terra, que é o elemento ligado ao esclarecimento, a razão, tá? Porque o mercúrio, como um todo, como um elemento, ele é extremamente caótico, né? E quando ele tem essa rigidez do sal, ele consegue se transformar na terra, que é esse atributo do cálculo. Então, pessoas, por exemplo, matemáticos, muitos matemáticos são de terra. Nem todos, obviamente. Tem pessoa que foge da regra. Mas, por via, via de regra, é assim. Tá bom? Então, a gente tem o denso, que é o sal, o equilibrado, que é o mercúrio, que é essa coisa, né? A érea, que é o hermes, que é o próprio mercúrio dos romanos. E, agora, a gente parte para o sutil. Se a gente junta mercúrio com o enxofre, né? Então, o enxofre, que é muito sutil, com o mercúrio, que, por exemplo, o mercúrio, ele tem uma capacidade de... Alex, você pode falar um pouquinho sobre a fusão do mercúrio? A fusão do mercúrio, a temperatura de fusão do mercúrio, ela é baixa, né? Cadê o Alex? Gente, vocês estão me vendo? Não. 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 Agora de cabeça eu não lembro. Então, a temperatura... Peraí. Temperatura de fusão... Se eu não me engano, é? É. Menos 38... Aqui. Menos 38,83 graus. Então, ele, a menos 38,83 graus, se funde. Tá bom? Ele derrete. Então, ele tem essa questão. Ele se transforma em líquido. Tá bom? Então, o mercúrio, ele pode ser tanto denso quanto sutil. O metal, gente. Tô falando metal. Tô nem falando do princípio filosófico. Tá? Então, a gente tem o mercúrio que pode ser sutil a esse ponto. Ele pode se transformar em água com o enxofre que é mais sutil que o próprio mercúrio. Então, a gente tem a água. É o princípio da água. A água, ela tá ligada com as emoções. Beleza? A água, ela tá ligada com o princípio de... Como posso explicar? Um princípio um pouco mais espiritual das coisas. Ela pega o equilibrado do mercúrio junto com o sutil do próprio do próprio enxofre e se transforma num elemento que representa as emoções. O fogo também representa as emoções. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas a água, ela vai representar as emoções um pouco mais elevadas. Como, por exemplo, o amor. Quando a gente vê um bebê dando risada, é a água que se apresenta. É o princípio filosófico da água que se apresenta. Tá bom? Então, é basicamente isso. Certinho? E daí, o elemento mais sutil que vai sair diretamente do enxofre. Eu não amo muito falar que vai sair diretamente do enxofre porque parece que eu tô falando do inferno, né? Mas é basicamente isso que o ar é. O ar é o elemento que mostra toda a potencialidade do mercúrio também. Do mercúrio como pensamento. Do mercúrio e do enxofre. Porque ele é influenciado pelo enxofre no momento em que ele rege o pensamento. Beleza? Então, a gente tem. Agora, a gente vai falar dos princípios mais filosóficos. A gente falou sobre como eles se dividem, mas o fogo vai representar as emoções grosseiras. Então, ódio, vontade, com V minúsculo, a ação, o instinto, e ele é o mais denso de todos. A Terra, ela tá ligada com a inteligência racional. Cálculo, lógica, matemática, a razão material, raciocínio cartesiano de Descartes, por exemplo, ele é muito de Terra. Então, o ato de resolver problemas e promover estabilidade é designado a Terra. É designado a Terra. Beleza? A água, por si, ela é fluida. Ela representa a fraternidade, o amor pelos defeitos do outro. O amor verdadeiro, entre aspas, ele é regido pela água. Então, o encanto, a lágrima, a sensação de quando você vê um bebê rindo. Tá? Então, ela tá ligada ao mundo espiritual. Beleza? Até o fogo, tá ligado, com o físico, por mais incrível que pareça, porque é a partir do centro que o mundo se move, que o mundo se transforma. Então, a gente tem o núcleo, ele vai esfriando e se formando na Terra, na crosta terrestre. Depois, ele vai ter a aparência de água e a presença da água e acima dele vai ter o ar com as nuvens. Com as nuvens, não, né? Mas com toda a parte do oxigênio, né? Então, o ar, ele tem uma forte ligação com o plano mental e o plano mental aqui é o mais sutil. Tá bom? Ele é o mais, é, ele é o que menos se percebe. Quanto mais você define o ar, um pouco menos você entende ele, pra ser bem sincero. Tá? Mas ele governa a criatividade, a arte, o raciocínio criativo, beleza? Então, pessoas criativas muito provavelmente são de ar ou de água. Tá bom? Então, a gente tem essas questões. Certinho? Então, agora, agora, vamos falar, né, mudar aqui pra qualidade. Vocês acham que é uma potência que tem qualidade? Alguém, alguém pode falar? O que que é qualidade? Ninguém? Beleza. Ó, gente, a qualidade é uma característica um pouco mais prática dentro do estudo da potência. Eu sei que estudar a potência é um pouquinho chato. Tá? A gente vai ter uma prática depois, mas é um pouquinho chato mesmo. Mas é pra que vocês possam compreender. Beleza? Quando a gente canaliza, né, uma potência específica, a gente tem que escolher a forma mais pura dela. porque, ó, a gente tem aqui, ó, entre fogo e terra, a gente tem vários mini, mini, mini concepções, tá? Várias mini concepções diferentes, beleza? A gente tem, por exemplo, o fogo um pouquinho mais sutil do que o fogo, fogo, tá? A gente tem um pouquinho, entre o fogo e a terra, a gente tem um pouquinho mais parecido com a terra, o fogo, que continua sendo fogo, a gente tem a terra, beleza? A gente tem a água, o ar, tá? Então, entre esses caminhos existem vários mini, mini conceitos, mini concepções aqui, tá? Então, a gente pode, por exemplo, pegar essa divisão aqui e separar em chakras, sete chakras. A gente pode pegar essa concepção aqui e separar em dez, em vários, tá? Mas quando a gente vai, por exemplo, canalizar a potência pra poder curar alguém, a gente tem que canalizar a potência mais pura possível, mais próxima daqui. Quando a gente quer canalizar o fogo, a gente canaliza o fogo, a gente não canaliza a terra, a gente não canaliza a água, a gente não canaliza a ar, a gente canaliza fogo, tá bom? Então, a gente não canaliza nem mais, nem menos. Beleza? A gente compreende o fogo. Ah, mas como que a gente pode canalizar? É o que vocês vão compreender um pouquinho aqui, tá bom? É o que eu ensino em um curso, né, que eu tenho, inclusive alguns daqui participam, que é o treinamento energético, que eu mostro um pouquinho sobre isso, como canalizar essas potências. Mas, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui, né, quando a gente quer tratar a perda de potência de fogo, por exemplo, na parte inferior do fígado, a gente tem que densificar a nossa própria potência, então a gente tem a potência no nosso corpo, né, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, hoje mesmo, sobre a potência no nosso corpo. Quando a gente densifica a nossa própria potência até chegar na potência do fogo, depois, a gente procura a forma mais pura, né, dessa potência, e através da memória em relação ao elemento, o estudante passa a gestar a energia dentro de si, então ele começa a acumular, 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 acumular a potência do fogo, acumular, 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 e a qualidade energética depende do mestre que o indivíduo teve e também da própria dedicação que ele tem, tá bom? Então, quanto mais você pratica, mais você vai percebendo uma característica mais forte do fogo, entendeu? Quanto mais você medita sobre o elemento, né, quanto mais você medita sobre as potências como um todo, mais você vai descobrindo coisas novas e, é, questões novas acerca do mesmo elemento, tá? É tipo quando você lê um poema várias vezes, depois, você lê ele depois de um ano e ele é completamente diferente, você compreende ele mais, porque você tem mais sabedoria, você tem mais experiência sobre ele, tá? Então, a qualidade, aqui no resumo, ela é a potência em sua forma mais pura, tá bom? A qualidade e a intensidade são muito fáceis de entender, a vibração é mais difícil, mas a qualidade é isso, tá bom? Então, quando a gente vai, por exemplo, puxar alguma potência pra gente, a gente tem que pegar ela com qualidade, a gente aglutina ela no nosso ser com a maior qualidade possível, beleza? E, a partir disso, a gente compreende nosso último ponto, que é a intensidade, tá? A intensidade é o fluxo de energia, tá? É o fluxo de potência, beleza? Essas, as pessoas iniciadas ou experientes, né, geralmente, ela tem uma intensidade energética um pouco mais alta, em comparação com não iniciados, porque, quando a gente faz uma iniciação e aqui, nossa, meu Deus, ele tá falando segredos de ordens, meu Deus, não, isso é uma coisa básica, tá? Mas, quando a gente inicia alguém, a gente aumenta uma, duas ou todas as questões da potência, tá bom? Então, por exemplo, né, cadê aqui, ó, deixa eu colocar a intensidade, pode, por exemplo, eu, Hensel, né, hoje em dia, eu sou um mestre do ar, então, eu fui iniciado no ar. O que isso quer dizer? Eu cheguei a um certo ponto do meu desenvolvimento em que eu dominei um tipo de elemento, tá? Em que eu fui, a mim foi concedido a vibração do ar. Então, tem mais vibração do ar em mim do que em uma pessoa, em mim, por mais tempo e com mais qualidade do que em uma pessoa que não foi iniciada. Beleza? Ai, mas precisa ser iniciado pra poder manipular a potência ou pra dominar um elemento? Não. Muitas pessoas querem que vocês acreditem nisso, mas não, não necessariamente. Tá? Eu posso, assim, não dá nem pra contar nos dedos tanto de iniciado que tá ali na senda, né? E muitas vezes não tem controle. Porque é isso, gente. É a mesma coisa que você querer cobrar o controle emocional perpétuo de um psicólogo. Só porque ele é um psicólogo. Isso não faz sentido, tá? Então, tem essas questões. Beleza? Então, a intensidade, voltando um pouquinho aqui, ela é o quanto de energia passa. Então, algumas pessoas têm um campo energético, né? A gente vai entender um pouquinho mais pra frente isso. Elas têm mais potência. Elas podem doar potência, inclusive, pra outras pessoas caso elas o queiram. Tá bom? A gente vai fazer algumas experiências, mas pro dia 27 a gente vai ter algumas experiências relacionadas a isso. Tá? Mas a gente vai sentir um pouco, tá? E vai perceber um pouco da intensidade da potência que passa pela gente. Então, intensidade aqui é o quanto de... Exatamente, a gente vai ter prática junto. É o quanto de potência passa pelo corpo de um magista. Beleza? Vou colocar um operador Beleza? Deixa eu colocar aqui o marcador, né? Ok, enfim. É isso. Tá bom? A vibração é a desagregação da potência em diversas partes pro melhor entendimento daquele que a estuda. Qualidade é a potência em sua forma mais pura. Intensidade é o quanto de potência passa pelo corpo de um operador. Vou dar um tempinho aí pra vocês darem prestar. Beleza? Ó, aqui mandaram umas mensagens. Cadê aqui? Eu ouvi experiências? Experiências quentes e na manteiga, exatamente. Experiências de enviar potência? Uau! Os elementos da astrologia se encaixam nesse dormitismo moderno? Sim, se encaixam. Mas a gente perde muito filosoficamente se a gente tentar encaixar dois em cada um. Mas eu acho que dá pra encaixar sim. Mas assim, né? Paradigmas e paradigmas. Às vezes o elemento astrológico tem uma questão ali, mas dá pra encaixar. Dá pra encaixar. Por exemplo, é porque só troca o nome. Entendeu? Só troca o nome. Então, os elementos de ar, por exemplo, os signos de ar. Gêmeos, aquário e... Qual é o outro? Libra. Gêmeos, aquário e libra. Eles continuam sendo elementos de ar. Os elementos de fogo continuam sendo elementos de fogo. Então, não é como se fossem mudar o nome. Eles continuam sendo o mesmo elemento, porque eles têm a mesma qualidade. Entendeu? Então, por exemplo, gêmeos vai ser o mais puro do ar. Entendeu? Enquanto os outros vão levitar ali entre as outras questões. Mas dá pra fazer sim. É que eu matava aula de astrologia. Então, eu não tenho muito conhecimento sobre isso e eu não tenho medo de falar. Eu não sou um profundo conhecedor de astrologia. Mas, é isso, tá? Dá pra fazer sim. Eu pergunto isso porque, assim, os países, eles também têm mapas astrais. E isso encaixa diretamente com o nosso mapa astral. Então, assim, quando eu morava no Brasil, eu sentia uma energia de terra, né? Que o Brasil é de virgem com o ascendente em água. Então, assim, eu sentia uma energia de terra muito forte no meu comportamento. Quando eu mudei pro... Como que... Pode terminar, pode terminar. Vou deixar o questionamento pro final. Quando eu mudei aqui pros Estados Unidos, e os Estados Unidos é câncer com ascendente e sagitário. Então, assim, além de eu ver essa questão do meu comportamento mudar a parte da cultura, que é como todo mundo se comporta a partir desses elementos, eu também sinto uma mudança interna em mim muito forte. Então, assim, num contexto magístico e lúdico, né? Eu poderia dizer que mudar de país é uma mudança de prana elemental muito forte na minha vivência. É porque, assim, é... Ah, o meu questionamento é... Qual é a data que é utilizada pra fazer o mapa a céu do país? Travou? É... Voltou, voltou. Deu pra entender. Você perguntou qual que... Ah, tá. Você perguntou qual que é a referência que usa... Qual que é a data? É a data de... Por exemplo, no Brasil é 7 de setembro. É o dia que eles reclamaram a independência. Né? Aqui... Ah... Então, assim, sempre que tem uma independência nova, que alguém afirma como é Grégora, esse é o novo país. Esse, tipo assim, independência ou morte. É agora que a gente vai fazer a morte ou não. E aí, é quando vira o aniversário. Né? O... Entendi. É porque eu pensei que fosse... Então, é tipo, uma pastoral do Estado. Tem uma pastoral dos Estados e tem uma... É uma pastoral do Estado. Uma pastoral do Tempo. Do Estado. Aham. Isso. É uma pastoral da confirmação do Estado. Isso. Do... Do... Entendi. Legal. Isso é regência de Libra, né? Porque Libra é o que... É ele que cria as estruturas através do ar, né? Então, é ele que fala pro grupo. Galera, vai ser essa energia aqui a partir de agora. Todo mundo tá de acordo? Então, assim... É... Quando alguém cria um país e fala, é isso. Entendeu? Não tem... É dessa forma. E todo mundo confirma. E todo mundo entra nessa egrégora é quando se torna uma coisa coletivamente, né? De acordo e real. Nossa, legal. Uma última coisa sobre a intensidade. A gente pode perceber a intensidade, gente, nas iniciações do sistema do Reiki. Em um momento do Reiki, no início da sintonização, a pessoa que tá sendo iniciada ela não consegue canalizar a energia. Mas no final do rito ela consegue manipular. Sabe por quê? Porque quando a gente inicia alguém no Reiki, a gente tá abrindo, né, os canais energéticos dela, trazendo a potência e fazendo com que a pessoa experiencie aquela potência. A partir da experiência ela pode canalizar. não é porque você colocou um símbolo e ai, puxei e não. Não. Tá? É através da experiência. Certo? Então, quando eu jogo fogo, por exemplo, em alguém, quando eu jogo não fogo físico, tá? Não joguem fogo nas pessoas, por favor. Mas quando eu jogo a potência do fogo em alguém e faço com que a pessoa experiencie isso, né, com muita força e através de alguns processos que são feitos na infecção, a gente faz com que a pessoa traga pra dentro de si essa potência. Beleza? Então, por exemplo, vou usar como exemplo aqui um atendimento que eu fiz. Tinha uma pessoa que ela era de fogo, né, ela tinha um elemento de fogo um pouco mais presente e isso gerava algumas questões muito ruins pra ela. Então, eu iniciei a pessoa na água, no contraposto do fogo. Tá bom? Porque isso faria com que ela se compreendesse melhor e faria com que os dois elementos se anulassem. Com que ela se entendesse um pouco melhor, tá? Então, tem essa questão. Algumas pessoas vão ter proficiência melhor do que outras. porque é uma questão natural, né? Assim como tem algumas pessoas que tem o nariz maior, cabelo maior, mamão maior, e tá tudo bem. Mas, no final da iniciação, essas pessoas conseguem manipular a energia. Né? Que no caso do reiki é o reiki. Tá? Mas, por exemplo, ai, mas e quem não tem mestre de reiki? Vai pra um monte, fica jejuando, orando, entorno cânticos, entorno mantras, que daí uma hora você vai achar. Beleza? É, certo. A intensidade da potência que o mago consegue lidar tá inteiramente... Uma hora o Buda chega. Uma hora ele vai chegar. Entendeu? Se vai demorar cem dias ou cem anos, aí já não é problema não. Mas, a intensidade da potência que o mago vai conseguir lidar tá intimamente ligada com o atributo orgânico e também com o desenvolvimento espiritual. Tá, gente? Então, o desenvolvimento filosófico, ele ajuda um pouquinho. Um pouquinho não, ele ajuda pra caramba na potência que a pessoa vai conseguir fazer. Beleza? Então, vamos pro capítulo 2, tá? Segunda parte da nossa aula, que é Centros de Potência. Exatamente. Alguém aqui já aprendeu sobre chakras? Quem aqui já aprendeu sobre? Bárbara, se você não falar nada, eu vou ficar muito chateado com você. Eu vou ficar muito chateado. Alberto, eu nunca ouviu falar. Eu nunca ouviu falar sobre potência, né? Mas, gente, os centros de potência, eles podem, ou eles são chamados de centros de potência ou rodas de poder do espírito. O que é isso? O que raios é isso? Vamos lá, vamos fazer o esqueminha, vamos rascunhar aqui no artboard. Vamos lá. Ó. Deixar assim? Ai, que bonitinho. Vou ver. Deixar aqui. Nossa, se ficar desalinhado, tem gente que vai ficar muito triste, né? Mas é isso, tá, gente? A gente vai construir nó de feijuntes. Ó. Beleza, vamos lá. Aqui. Ó. Beleza. Então, a gente tem os centros de potência, tá? Alguém arrisca falar o nome deles? Não são nomes, são nomes que a gente já ouviu, tá? A gente pode fazer um parâmetro ali com quatro, são quatro centros de poder. Qual é o nome que vocês acham que eles têm do mais denso pro mais sutil? Ó, já falei que vai do mais denso pro mais sutil. Tô deixando bem fácil pra vocês, tá? Tá? Cadê? Ninguém? Ninguém? Aqui, deixa eu ver agora o que eu falo. O base do coração e o da coroa. Perto, mas não. Perto, mas não. Eles vão levar, gente, creiam se quiserem, creiam se puderem, os nomes dos elementos. Fogo, terra, água e ar. Tá bom? Então, esse é o centro do mar. Esse é o centro da água. Vai, centro. Esse é o centro da terra. Esse é o centro do fogo. Ai, Reza, qual que é? Isso aqui é uma confugulação, tá? É... Um pouco minha. Tá? Isso aqui é um uma sistematização minha, tá bom? Porque isso é apresentado na literatura bardonista, mas não dessa forma aqui. O bardom é um pouquinho diferente, tá? Mas, a via de regra é assim que é disposto, tá, gente? Então, a gente tem o centro do ar, da água, da terra e do fogo. Beleza? Lá no... na apostila, vocês vão ter uma ilustração muito lindinha, feita por mim, mostrando isso, tá? Vou fazer aqui o... aqui, ó... Aqui. Aqui. Não sei que vocês vão entender daqui a pouco o que que é, tá? É... Beleza. Não dá pra colocar corezinhas, eu acho que não dá. Aí, dá pra colocar assim. Então... Certo. Alguém aqui já estudou... É... Um pouco do ocultismo tibetano, hindu, porque agora a gente vai falar sobre. Tá? O que que acontece, gente? Eu no tantra, vou lá, ó, o que que acontece, tá? A gente tem no nosso corpo alguns centros. Esses centros, eles vão atuar como órgãos. Como órgãos, é... Meio que espirituais. Beleza? Nossa, que coisa horrorosa. Gente, eu não sou um... Um exímio artista. Sou apenas um produtor de conteúdo. Bem humilde. Tá? Mas, esses centros de potência, o que que eles vão fazer? Eles vão fazer a reciclagem a atração e a dispersão de potência dentro do nosso corpo. Ai, Renzo, por que que é importante entender sobre centros energéticos? Eu te explico. Os centros energéticos, eles vão fazer com que você possa ou não atrair potência para o seu corpo. Eles também são responsáveis pelo equilíbrio do nosso corpo. Então, quando esses centros estão desequilibrados, pode dar muita, muita merda. Não é pouca bosta, é muita bosta. Tá? Por que que você tá dando tanta ênfase, Renzo, nisso? Por que, gente? Muitas vezes, a pessoa, ela não estuda, ela não pratica direito, não pratica regularmente. E ela nem tá ligando para os centros energéticos. Tá? Ah, mas tem gente que nem sabe que os centros energéticos existem e vivem numa boa. Sim, porque ela cuida da saúde. Pra quem é magista, né, a gente tem técnicas específicas para cuidar dos centros de potência. tá? Então, vamos lá. Começando do começo. Tá? A gente tem o centro do ar. Tá bom? Aqui. No ocidente, a gente gosta muito de harmonização de chakras. No oriente, eles falam de priorizar ativação. Exatamente, gente. Por quê? Porque os chakras, eles não são harmonizados. Eles têm potências diferentes. Eles têm potências muito diferentes. Eles atuam de forma diferente. Eles não têm que ser harmonizados. Eles têm que ser alinhados. Eles têm que ser ativados. Tá bom? Por que eles têm que ser alinhados? Pra gente se manter em equilíbrio. Por que eles têm que ser ativados? Pra que eles ajam de forma intensa na nossa psique, no nosso corpo, no nosso espírito e na nossa mente. Tá? Na nossa mente, no nosso espírito, no nosso corpo, nas nossas emoções. Beleza? Então, a gente tem, por exemplo, o centro do ar, que ele tá ligado, ele tá localizado aqui, ó, no meio do cérebro. Tá? Ele tá no meio do nosso cérebro, ali. Não tá ligado com nenhuma glândula, tá, gente? É só um ponto de referência, tá? Ele não tá ali na glândula. Ele tá aqui, na nossa cabeça, no meio da nossa cabeça. Beleza? Ele tem ligação com o fluxo rápido de pensamentos e ideias inovadoras. Tá bom? O centro d'água, ele tá localizado na altura do coração. Ele governa o amor fraterno, as emoções mais elevadas e o espírito também. Tá? Enquanto o ar tá ligado à mente, a água tá ligada ao espírito. Ou seja, esse ser que é agente e que é espiritual. Tá bom? Tô deixando muitas as coisas aqui porque é realmente isso, tá? São conceitos filosóficos. Tá? A gente tem o centro da terra que tá localizado na altura dos rins. Então, ah, o centro da água tá ligado aqui. Tá ligado aqui, ó. Essa parte aqui, tá? Juntando o coração e a garganta. Tá tipo, meio aqui, ó. Tá? Às vezes, em algumas literaturas tá aqui, em algumas literaturas tá aqui, não importa. Tá? É a mesma coisa. Esses dois trabalham na mesma potência. Tá? No Tibete, eles vão dar uma separação. No Tibete, não. No Tibete tem cinco, na real. Que são os korlôs. Tá? Mas, no Hinduísmo, no Tantra, no Budismo, eles separam entre o da garganta e o do coração. Tá? Essa separação não é que ela é melhor. Tá? Ela só é mais específica. Ela trata problemas específicos. Mas, tratando o centro da água, você vai estar tratando os dois. Tá bom? E vai estar ajudando os dois de qualquer forma. Tá? Então, o centro da água, ele tá localizado na altura do coração. Tá bom? Ele tá localizado aqui, ó. Um pouco, um pouco, o coração tá aqui, né? Mas, nessa altura aqui, pra manter em contato com a garganta também. Beleza? Então, ele vai estar governando as emoções mais elevadas. Tá? E também, em questão do espírito, como esse ser que imita a gente que tá aqui, que mantém a gente animado. A gente também tem o centro da terra, que é o penúltimo. E ele tá localizado na altura dos rins. Tá? Então, deixa eu montar um pouquinho aqui. Tá localizado aqui, tá gente? Um pouquinho aqui, aqui na parte do abdômen. Ele tá relacionado com a parte racional. Tá bom? O cálculo é um instinto um pouco mais elevado e estabilidade. Então, por isso que a gente fala aterramento. o aterramento, o aterramento, ele não é trazer as coisas pro mais denso. Ele é estabilidade. A terra, a palavra-chave pra aterrar é estabilidade, equilíbrio. Beleza? O centro do fogo, já, o centro do fogo, ele tá ligado na altura, ele tá localizado na altura dos órgãos. Dos órgãos sexuais, no caso. o centro do fogo tem relação com a parte física do corpo. Então, o corpo físico mesmo. O corpo que a gente toca. Tá? Com as emoções carnais. Como ódio, prazer sexual, a gana, ganância. Tudo isso. Não são coisas ruins. Gente, a ganância não é uma coisa ruim. Por si só. Prazer sexual não é uma coisa ruim. O ódio não é uma coisa ruim. Tá? Eles têm ações e reações. Assim como o amor pode ser cruel. Assim como a amizade pode ser cruel. E por aí vai. A amizade ela pode trazer muitas pessoas podem utilizar da amizade pra fazer coisas terríveis. Tá? Então, a gente tem aí a questão dos centros energéticos. Tá bom? Então, vou deixar aqui pra vocês um resuminho de cada um. Então, centro do ar. Ligado com mental cor amarela. Cor amarela. Você vai ver o cor aqui? Cor amarela. tá ligado com o mental com a cor amarela e ele fica no cérebro. Tá? Então, eu vou falar aqui um pouquinho. Vou colocar nesses resumos o plano que ele governa a cor e o local do corpo, tá? centro da água. Tá ligado com o espiritual. Tá ligado com a cor azul. e com o coração, tá? Colocar o coração garganta. Beleza? O centro da terra. ele tá ligado com o racional. a cor dele é o verde. Essas são as cores alquímicas, tá? A gente utiliza as cores alquímicas, mas outras linhas de pensamento vão utilizar de outras cores e não tem problema, tá? Mas é uma cor verde um pouco mais escura e ele tá ligado ali no abdômen. por último o centro do fogo tá localizado ele tá ligado com as emoções mais tangíveis ele tem ligação com a cor vermelha e tá ali ligado aos órgãos sexuais, tá? Beleza? É isso. Alguma pergunta? Podem perguntar qualquer coisa, tá? Não se acanhe. É um pouquinho difícil de entender mas está de boa. Ah, Reza, mas o que que é como você usa? Como eu uso? Eu? Como terapeuta? Eu, por exemplo, quando a pessoa vem pra mim pedir alguma coisa, eu... a primeira análise que eu faço é nos centros essa análise vai me guiar, tá? Então, quando uma pessoa tá mal eu falo ai, tô mal beleza, eu posso ou fazer uma pergunta ou se eu não puder fazer a pergunta eu sinto esse centro eu posso sentir ele com a mão sentir os centros com a mão então qual tá com mais potência qual tá com menos potência aí cada centro vai estar com a potência designada a ele então o centro do ar vai estar com a potência do ar centro da água com a potência da água centro da terra com a terra e do fogo do fogo, tá? A questão é que essas as enfermidades elas podem ser geradas por diversos fatores por exemplo vamos falar de uma pessoa que tá louca louca tá isso é extremamente bem ruim é bem antigo mas né pra simplicidade a gente vai usar ele um pouquinho pode ser uma questão do ar mas o que? pode ser que uma potência específica esteja na cabeça dela pode ser que o ar tenha se movido né ele pode não tá equilibrado daí ele se moveu ou pra muito intenso ou pra muito é muito pouco muito rarefeito na cabeça dela entendeu? ou é pode ser pode ter pode ter sido uma questão mental dela que influenciou na potência então tem essa via de mão dupla né a potência ela influi no material mas o material também influi na potência eles tem essa comutação tá bom? então às vezes você tem alguma deficiência né alguma questão ali química que ela vai fazer com que você produza menos ar que você produza mais ar tá pode acontecer das duas formas e tá tudo bem né a sua vida mas procure sempre um terapeuta procure sempre um profissional mas a gente também faz essa questão esse tratamento prolongado beleza? então é isso assim que eu uso por exemplo como terapeuta mesmo mas no dia a dia né como a maioria do pessoal aqui tá 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 querendo saber a gente pode equilibrar esses centros tá bom? a gente pode fazer um equilíbrio desses centros beleza? vocês estão afim de fazer? eu posso fazer com vocês junto com vocês o que vocês acham uma pratiquinha com centros de potência vocês acham legal? se três pessoas falarem eu faço cadê? vocês estão afim? beleza então estamos eu sou gordo conto como dois oh pesado pesado beleza então beleza vamos lá vou pedir pra vocês que vocês se sentem confortavelmente façam algumas respirações e foquem apenas na minha voz podem fechar os olhos foquem apenas na minha voz eu vou desativar até o meu vídeo pra vocês prestarem um pouco mais de atenção tá? fechem os olhos foquem na minha voz vão relaxando vão respirando bem fundo bem devagar isso soltando sem pressa isso muito bem nesse momento prestem atenção somente na minha voz prestem atenção na minha entonação prestem atenção no jeito que eu falo prestem atenção no que eu falo nesse momento vocês estão no aqui e no agora nesse momento vocês estão posicionados no universo nesse momento vocês compreendem o corpo de vocês começando da parte mais densa prestem atenção nos órgãos sexuais de vocês coloquem a sua atenção neles não de uma maneira puritana mas sim como o que eles são uma ferramenta o seu próprio corpo imaginem ali um centro uma potência um círculo uma esfera de fogo uma esfera quente extremamente quente e com a cor vermelha imaginem agora essa esfera e ela vai ficando cada vez mais forte cada vez mais forte vocês sentem isso muito bem muito bem vocês visualizam cada vez mais forte cada vez mais vívido ela vai ficando cada vez mais condensada ali ela vai ficando cada vez mais saudável mais regenerada nesse momento vocês estão extremamente presentes conscientes posicionados no universo e no seu próprio centro de potência do fogo nesse momento vocês conseguem compreender entender as suas emoções subindo para o abdômen dentro do corpo de vocês vocês percebem a esfera da terra essa esfera tem a cor verde uma cor verde musgo é uma cor que mexe com as entranhas de vocês essa potência ela é forte ela esclarece os seus pensamentos e ela vai cada vez mais mostrando o saber a ciência o corpo o físico vocês sentem essa potência ela não é só um conceito ela está dentro de vocês respirem inspirem com força calmo resiliente vocês sentem essa potência muito bem essa esfera vai ficando cada vez mais condensada cada vez mais presente cada vez mais realista ela não é uma visualização ela é a verdade ela é a realidade ela está dentro de vocês e vocês estão avivando isso ela te dá o esclarecimento a razão ela te dá o atributo da matemática do saber ela te mostra o cálculo as bases materiais da nossa realidade sintam essa potência subindo um pouquinho pro coração de vocês vocês imaginam uma potência azul uma esfera de cor azul nesse momento vocês se deixam levar pelas emoções vocês compreendem elas vocês entendem quais são as emoções que são trazidas e vocês controlam ela vocês tem o domínio dessa esfera o domínio do espiritual o domínio da emoção nesse momento vocês compreendem toda a força da água expirem isso muito bem expirem lentamente agora subindo para a cabeça de vocês uma esfera amarela aparece ela começa a governar os pensamentos ela se move ela gira em seu próprio eixo ela é rápida ela é forte ela é criativa ela tem criatividade expansiva ela tem a criatividade limitada ela confere a vocês uma criatividade imensa vocês sentem esse movimento forte e nesse momento vocês estão percebendo a potência do ar o poder do ar agora conectando todas as esferas saindo da potência do ar até a potência do fogo vocês imaginam um fio dourado um fio que conecta todas as esferas e alinha elas o máximo possível para que elas trabalhem juntas nesse momento vocês podem abrir os olhos isso muito bem e aí gente como foi o que vocês acharam da prática podem abrir o microfone falem o que vocês acharam aqui primeira vez que senti energia no meu corpo é legal né é muito legal né aqui João o que você sentiu me senti bem melhor Jota aqui legal né gente isso é um exercício de compreensão de entendimento do que é a potência dentro do nosso corpo é um exercício de entendimento do que é a potência do nosso corpo eu achei a prática muito boa e geralmente eu não consigo sentir a potência de todas as energias dessa vez eu consegui ae muito bem Yukari muito bem então é dessa forma que a gente trabalha dentro da magia tá gente Renzo por que você usa os elementos em vez dos chakras então por uma questão filosófica a princípio mas também porque eu acho um pouco mais fácil de ensinar é muito difícil eu ensinar centro de potência por exemplo né é muito difícil ensinar centro de potência sem esbarrar em chakra mas geralmente é o eu pra explicar pra ter uma didática eu explico centro de potência tá pra mim está muito baixo muito pro é pra vocês também está baixo gente som José vê se é o tá normal pra mim vê se é o seu seu fone às vezes é isso tá pra mim não está baixo é mas é isso tá galera então o centro do ar vai ser o mental o centro da água eu coloquei espiritual aqui mas a gente pode colocar emocional por exemplo esses dois planos vão estar muito juntos o centro da terra na razão né no racional e o centro do fogo é a materialidade né então pode ser assim também das duas formas está certo galera mas então a gente fechou o assunto de centro de potência né a gente tem alguma pergunta eu nem ouço meu Deus é cadê aqui é meu som acho que está normal vê se tenta colocar um fone às vezes melhora beleza certinho então não tem nenhuma pergunta beleza vamos abrir mais um frame então a gente fechou o centro de potência agora vamos partir pro próximo capítulo o próximo capítulo é o que eu mais gosto tá beleza José é mais mas o próximo capítulo é autodeificação o que vocês acham né com o saber que vocês têm na língua portuguesa o que vocês acham que é autodeificação alguém pode me dizer isso aí se reconhecer enquanto divino muito bem resumiu muito bem tá mas a autodeificação ela é um ato também é um ato ritual que a gente chama tá então a autodeificação ela melhora por um tempo limitado ali a natureza humana tá então não é sobre ganhar poder não é sobre voar não é sobre soltar raio pelas mãos é na realidade o que acontece é uma ampliação da consciência tá então através do reconhecimento como assim eu quero voar é como assim a gente aprende magia e não dá pra voar não entendi isso aí muito bem mas é isso tá a gente melhora o plano mental e a gente amplia a nossa mente tá então dessa forma o magista ele consegue manifestar manipular transmutar reorganizar as potências presentes no círculo mágico que não necessariamente precisa ser um círculo circunscrito no chão tá gente o círculo mágico ele pode ser um círculo físico ele pode ser um quarto ele pode ser a própria pele tá mas o círculo quando a gente fala de círculo mágico a gente fala sobre autoridade tá a gente fala sobre delimitação de espaço mágico e autoridade então através né dentro deste círculo aqui né dentro deste círculo eu que mando tudo que está fora desse círculo não diz respeito ao meu ritual tudo que está fora desse círculo aqui não diz respeito com a minha vontade tudo que está dentro desse círculo diz respeito a minha vontade ao meu ritual as potências que eu vou evocar aqui tá então quando a gente vai fazer uma proteção gente isso é uma coisa muito importante a gente vai entender quando a gente vai fazer uma proteção por exemplo a gente não fala mantenha as coisas ruins fora isso é coisa de criança isso é coisa de criança isso é coisa de moleque entendeu aqui vagabundo não se cria tá bom quando você vai fazer uma proteção isso é importante de entender você não mantém o que é ruim fora tá porque até das coisas ruins a gente precisa tá bom a gente mantém tudo que está fora da nossa vontade tudo que não conflui com a nossa vontade fora porque tem coisas que são basilares basilares pra que uma pessoa possa evoluir entendeu que é o que por exemplo vai entrar na questão dos ordalhos dentro da astro-argento né da filosofia da astro-argento o que eles querem dizer com ordalhos que tem coisas que a pessoa precisa passar pra compreender um caminho mágico por exemplo não tem como uma pessoa evoluir sem estudar não tem e estudar é chato às vezes estudar às vezes dói tem pessoa que por exemplo não tem acesso à educação e estudar pra ela estudar ela tem que andar duas horas numa rodoviária numa rodovia pra poder chegar a um lugar que ela pode estudar isso óbvio né ela tem ela não é eu não tô falando que aqui as pessoas tem que sofrer tá muito pelo contrário as pessoas tem que ter acesso à educação tá então é isso tá a gente já tem um sofrimento pra chegar à educação e a gente sofre pra estudar a gente sofre pra poder entender com você porque se você tá aprendendo magia de verdade se tá fácil é um pouco estranho tá bom se você tá aprendendo magia e tá muito fácil alguma coisa de errado tá aí tá bom então tô botando aqui um pouquinho no tema autodeificação diz respeito especialmente à autoridade do espaço mágico tá espaço mágico lembrando aqui tá vou trazer aqui do outro frame tá então primeira coisa tá espaço mágico o espaço mágico é onde vai acontecer é muito parecido é muito parecido com o conjunto de espaço cênico pra quem estudou em teatro é muito parecido com o espaço cênico o espaço mágico é onde o rito vai acontecer ai mas eu faço rito mental pois bem vocês passam mágico na sua mente ou se você quer fazer um rito na sua mente você precisa ter pleno conhecimento e pleno domínio sobre sobre esse espaço ou pelo menos acreditar muito forte que você tem um domínio sobre esse espaço tá bom então a autodeificação ela tá ligada especialmente a isso ela tá ligada especialmente ao eu que mano nessa porra o banimento bom ele vai ser feito a partir disso porque ninguém aqui é criança ao ponto de expulsar um aliado de casa né agora quando você vai fazer o círculo mágico você vai expulsar todo tipo de ser não você não vai expulsar todo tipo de entidade porque tem muita entidade que pode te ajudar mas você vai expulsar aqueles que não confluem um com a sua vontade né e dois aqueles que não confluem com a potência do ritual e é por isso que a gente precisa entender quais potências vão ser trazidas no ritual entendeu então vou trabalhar um ritual aqui pra emoção né relacionado com o emocional ali com o amor beleza você vai trazer a potência da água ela tá ligada com o amor ali né com o amor com os sentimentos um pouco mais elevados beleza você vai querer que a potência do fogo apareça que é das emoções mais irracionais não faz sentido não faz nenhum sentido né você vai querer que a água e só a água apareça tá então é isso que é delimitar o espaço mágico e a autodeificação faz isso porque a autodeificação a partir do momento que você autodeifica você já é uma autoridade e você é uma autoridade antes de tudo sobre você mesmo tá então a autodeificação é um dos procedimentos mais usados na magia que apresenta resultado tá mesmo que inconscientemente o indivíduo que colhe frutos das operações que ele faz ele apresenta de alguma forma através do estado alterado de consciência um ultrapasse do mecanismo de censura mental o que é o mecanismo de censura mental ele é um joguete da sua própria cabeça que fala viu esse ritual aqui não vai rolar você tá lá com o seu cinto de couro de léu maravilhoso com a sua baqueta nossa tudo disposto no chão assim e vem aquela vozinha assim viu isso aqui this is bullshit entendeu isso aqui é uma merda isso aqui não vai funcionar se esse mecanismo não é calado o ritual não funciona vocês podem ver os rituais que vocês fizeram e quem aqui pratica né que vocês pensaram que ia dar errado deram errado que vocês pensaram conscientemente ou inconscientemente que deram que iam dar errado deram errado porque a cabeça de vocês tava tramando contra entendeu esse é o mecanismo de censura porque ele vai querer ele não vai querer que você faça nada ele não vai querer ele vai querer te manter vivo e o ritual per se ele é uma revolução nos parâmetros da da natureza entendeu então você ultrapassa esse mecanismo através do tal alterado de consciência beleza é muito essa teoria é muito parecida com a do esperta em que você ultrapassa o o sensor psíquico através da do estado alterado de consciência beleza então aqui gente gnose ou estado alterado de consciência vou até colocar aqui gnose estado alterado de consciência ou EAC ele vai ser um mecanismo de ultrapasse o sensor psíquico beleza se alguém tiver alguma pergunta essa parte é um pouquinho mais difícil se alguém tiver alguma pergunta por favor pode me interromper pode falar aqui no chat beleza é esse sensor psíquico ele vai ser ultrapassado através da da gnose o que que é a gnose a gnose ela é aquele momento distal assim aquele momento que você não pensa aquele momento em que você não é e nem é é o momento de net net do conceito de betano ou neither neither ou nem nem você não é nem isso nem aquilo você não é nem passivo nem ativo nem pessoa nem animal nem vivo nem morto você tá simplesmente uma pedra você é simplesmente um nada tá você tá praticando é o que o austinosmosfer vai chamar de postura de morte porque é como se você tivesse morrido por um tempo tá então o austinosmosfer ele vai utilizar do processo orgástico né ele vai usar do processo estático né de êxtase então ele por exemplo utilizava do orgasmo pra atingir né esse ultrapasse do sensor psíquico dessa agnose o estado de consciência então ele através desse momento de orgasmo né dessa pequena morte ele barrava o sensor psíquico e fazia com que qualquer coisa do consciente fosse pro inconsciente e através do inconsciente essa coisa pudesse ser manifestada no mundo físico beleza alguma dúvida sobre isso ficou alguma dúvida sobre então a lei entre aspas é de que é através da agnose todo desejo do consciente pode ir pro inconsciente e através da ida ao inconsciente ele pode chegar ao mundo material tá bom tá certo não tem nenhuma dúvida posso mover pro próximo pro próximo questão beleza então estabilitando estão conseguindo me ouvir gente não travei não né travei alguém dá sinal de vida aí não por enquanto tá tudo certo beleza então hipnose solitaria de consciência é isso beleza a deificação gente ela pode ser alcançada através da visualização de si mesmo tá ela pode ser alcançada quando você se visualiza como entidade como divindade a única pessoa que sabe qual o seu aspecto enquanto divindade é você não é eu que falo viu o Alex ele tem corpo de lobo de não não é assim que funciona tá quem sabe como você é autodeificado é você até porque é uma autodeificação tá não é interdeificação mas eu vi o Alex e ele tem meio metro pra quem não sabe gente o Alex ele é bem baixinho tá então tem essa questão do boi mas identificação ela pode ser alcançada através disso tá gente da visualização de si mesmo e não só da visualização como né o sentimento né de controle absoluto dos seus entornos do outro lado tem 1 em 85 exato entendeu no lado espiritual tem 1 em 85 aqui na materialidade é outra história mas o termo da autodeificação gente muito provavelmente vocês o pessoal que é mais experiente pode estar associando ele com a assunção forma deus não não é isso não é isso eu vou explicar o porquê a assunção forma deus ela é a invocação de qualidades energias divindades arquétipos pra que a gente use como uma outorga de poder ou seja essas energias essas divindades esses arquétipos eles vão ser atraídos pra gente eles vão ser invocados invocados trazer pra dentro eles vão ser trazidos pra nós eles vão ser como uma outorga de poder esse processo em particular ele entrou em notoriedade com a ordem da aurora dourada da golden dawn mas a separação entre a autodeificação ritual e a assunção forma deus é didática as implicações de ambos em rituais elas são muito aproximadas na realidade a diferença entre as duas formas é puramente semântica tá então tem essa questão nesse momento eu convido vocês pra prática de autodeificação tá então é todo mundo de novo se senta confortavelmente tá bom vou fechar aqui meu vídeo pra vocês me ouvirem melhor pra vocês me prestarem atenção em melhor sentem-se confortavelmente tá essa prática ela vai tá na postila então vocês podem fazê-la quantas vezes vocês quiserem beleza é uma prática aqui gratuita que eu tô dando pra vocês beleza sentem-se confortavelmente acalmem a cabeça de vocês e façam algumas respirações profundas isso e quando vocês respiram vocês sentem o corpo inteiro de vocês atraindo a respiração como se os poros de vocês respirassem tá quando vocês inspiram os poros soltam o ar e vocês vão ficando cada vez mais calmos cada vez mais relaxados isso muito bem relaxa fica calmo fica cada vez mais calmo quanto mais você respira mais calmo você fica beleza agora vocês vão imaginar a si mesmos numa clareira no meio de uma floresta muito densa essa floresta é extremamente linda essa clareira ela é expansiva ela é ela é muito ela é kelime ela é Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto